Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Estamos dando continuidade. Então, a nossa campanha Rede Amparo responde. Você, pessoa com Parkinson, pergunta. Muito bem, hoje a pergunta está relacionada à doença de Alzheimer, ou seja, se uma pessoa com Parkinson pode vir a ter a doença de Alzheimer. Essa não é uma resposta simples, então eu vou ter que explicar desde o começo para que a gente possa ser claro e não cometer nenhuma confusão, tá certo? Bom, tanto a doença de Parkinson quanto a doença de Alzheimer, como também outro tipo de temência que a gente chama de temência de corpos de Levy, elas têm o mesmo defeito inicial, digamos assim. Elas têm um defeito numa proteína chamada sinucreína. Bom, essa proteína, ela por um problema genético, por uma falha genética, ela começa a, digamos assim, se dobrar de uma forma anormal. E quando ela vai se dobrando de forma anormal, ela vai formando algumas placas, ela vai formando algumas formas arredondadas, melhor do que placa, né? Algumas formas arredondadas que a gente vai chamar de corpos de Levy. E isso é um processo contínuo. E os corpos de Levy, que estão, então, associados a esse defeito no metabolismo da sinucreína, ele está presente na doença de Parkinson, ele está presente no que a gente chama de temência de corpos de Levy, e ele também está presente na doença de Alzheimer com diferentes intensidades, digamos assim, tá certo? Bom, então, todas essas temências, todas essas alterações cognitivas dessas três doenças, elas estão associadas à formação, então, desses corpos, exatamente na parte do cérebro mais externa, a parte do cérebro que a gente chama de substância cinzenta, que é aonde a gente tem o corpo dos neurônios. E, particularmente, nessa parte mais externa do cérebro, é aonde a gente é responsável pelas funções cognitivas, pelas funções de memória, de atenção, de abstração, de raciocínio, então, essa é a causa da temência. A presença desses corpos, ela é diferente, a localização desses corpos, ele é diferente conforme o tipo de alteração, conforme a doença de Parkinson, essas placas, esses corpos estão numa região do cérebro, que é lá mais próxima à substância negra, conforme, e no Alzheimer, essas placas estão localizadas mais na região mais cortical, nas regiões mais próximas ao processamento mesmo da memória, que a gente chama, então, de hipocampo, tá certo? Bom, então, o que acontece? Todas essas alterações, elas vão causar temência. Se a gente for olhar no contínuo, a gente vai ver que, então, a temência que existe, né, que atinge uma parte das pessoas com Parkinson, ela seria o quadro mais leve. Tá aí, na posição intermediária, a gente teria o que a gente chama de temência de corpos de Levy. E no extremo, que seria os casos de temência mais grave, mais severo, a gente teria, então, a doença de Alzheimer. Então, se a gente for comparar a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, na doença de Parkinson, a gente teria, como a gente já conversou, como sintomas iniciais que fazem parte, que são necessários para o diagnóstico, alterações motoras. Na doença de Alzheimer, as pessoas começam a ter alterações cognitivas, as primeiras alterações são cognitivas, certo? Então, isso mostra um pouquinho a diferença no curso dessas duas doenças e na presença da temência. A doença de Alzheimer necessariamente tem a temência e na doença de Parkinson, você pode, alguma parte dos pacientes vai desenvolver temência e outra parte dos pacientes não vai desenvolver temência, tá certo? Então, voltando à nossa pergunta inicial, se uma pessoa com Parkinson pode desenvolver Alzheimer, nós poderíamos responder da seguinte forma, uma pessoa com Parkinson, ela pode desenvolver temência e essa temência tem algumas características em comum com a doença de Alzheimer, tá certo? Então, essa seria a forma mais simples da gente responder essa pergunta mais complicada, tá certo? Então, só para a gente finalizar, eu queria deixar dois recados. Primeiro, a temência, ela não atinge todas as pessoas com Parkinson, diferente de Alzheimer, que a característica principal é a temência na doença de Parkinson. Uma parte dos pacientes vai desenvolver temência, mas a maior parte não, isso é muito importante que fique claro, tá certo? E a demência, ela é um complicador da doença de Parkinson. Então, eu vou continuar falando desse assunto amanhã e amanhã a gente vai conversar um pouco sobre as pessoas, quer dizer, o quanto a demência pode afetar o curso da doença de Parkinson. Então, amanhã a gente vai conversar um pouco, então, sobre os subtipos da doença de Parkinson, ou seja, pessoas com Parkinson que evoluem para a temência e pessoas com Parkinson que nunca evoluirão para a temência. Então, não perca que a gente continue esse assunto amanhã. Muito obrigada.